Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, a primeira questão que queria lhe colocar é porque é que o Governo não se junta à maioria dos países de todos os continentes que reconhecem o Estado da Palestina. O país não tem que estar atrelado à cumplicidade dos Estados Unidos da América ou da União Europeia com a barbárie de Israel contra o povo palestiniano. São mais de 40 mil mortos, muitos milhares de crianças, quase 100 mil feridos, mais de 1 milhão e 700 mil pessoas obrigadas a sair das suas casas e a deslocar-se na faixa de Gaza. São precisas mais mortes, mais sofrimento, mais destruição para que a União Europeia condene o junicídio do povo palestiniano às mãos de Israel? O Tribunal Internacional de Justiça da ONU denunciou a política de ocupação e de colonização por parte de Israel contra o povo palestiniano. É desta que Portugal vai defender a suspensão do Acordo de Associação da União Europeia com Israel? É que prossegue a escalada de guerra que Israel alastrou ao Líbano e em que pretende envolver todo o Médio Oriente? O Governo vai defender no Conselho Europeu a adoção de medidas para travar a escalada de guerra que Israel promove no Médio Oriente? O que se exige é o sarfogo imediato, o urgente apoio humanitário às populações, o reconhecimento do Estado da Palestina nas fronteiras anteriores a 1967 com capital em Jerusalém Leste e o direito ao retorno dos refugiados, como determinam as resoluções das Nações Unidas. O que é preciso é um caminho para a paz, no Médio Oriente, na Ucrânia e em todo o mundo. Mas a paz não se alcança com mais militarismo e com mais escalada armamentista. Alcança-se com diplomacia e negociação entre todas as partes envolvidas. A União Europeia pretende acentuar a transferência da riqueza do trabalho para o capital, para favorecer as multinacionais, aumentar os desequilíbrios entre as grandes potências europeias e outros países para aprofundar o militarismo. É nesta estratégia que se insere o designado relatório Draghi. Em vez de soluções para a melhoria dos salários, das pensões, garantia dos direitos laborais e sociais para apoiar as MPMEs, os setores produtivos, em nome da dita competitividade, o que se pretende é privatizar a segurança social, prosseguir uma estratégia para criar grandes grupos monopolistas nas telecomunicações, na energia, na produção de equipamento militar e promover o negócio da doença e os lucros das multinacionais farmacêuticas, pondo os povos a suportar os 800 mil milhões de euros anuais para uma política ao serviço dos interesses do capital. Senhor Presidente, para terminar, não posso deixar de fazer esta referência. Foi com grande perplexidade que os deputados da Assembleia da República tomaram conhecimento do Plano Orçamental Estrutural Nacional de Médio Prazo depois de o Governo o ter enviado para Bruxelas. É inaceitável que as decisões orçamentais fundamentais não sejam tomadas em Portugal, mas sim pela União Europeia. É que abdicar da soberania orçamental é trair os interesses do povo e do país. Obrigado. 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 Obrigado.